Mãos queridos, nós vamos abrir a Palavra de Deus no 2º Livro das Crônicas. 2º Livro das Crônicas, capítulo 7, a partir do verso 13 até o verso 16. Você e eu entendemos a mesma coisa, que quando nós lemos a Bíblia, é Deus que está falando conosco. E eu gostaria que você lesse comigo esse texto, entendendo que Deus está falando, a Primeira Igreja Presbiteriana de Vitória, Deus está falando ao meu coração, ao seu coração. Que não acolhamos esta Palavra como uma Palavra genérica, inespecífica, mas como uma Palavra de Deus, para você, para mim, para nós, nesta noite. Todos nós vamos ler, 2º Crônicas 7, 13 a 16. Se eu cerrar os céus, de modo que não haja chuva, ou se ordenar aos gafanhotos que consumam a terra, ou se enviar a peste entre o meu povo, se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, e me buscar, e se converter nos seus maus caminhos, e então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados, e sararei a sua terra. Estarão abertos os meus olhos, e atentos os meus ouvidos, a oração que se fizer neste lugar. Porque escolhi e santifiquei esta casa, para que nela esteja o meu nome, perpetuamente. E nela estarão fixos os meus olhos, e o meu coração, todos os dias. Você pode repetir comigo agora o verso 14, por gentileza? Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, e me buscar, e se converter nos seus maus caminhos, e então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados, e sararei a sua terra. Eu quero pensar um pouco, com os meus irmãos, nesta noite, sobre o tema, o preço da restauração. A casa de Deus estava sendo consagrada em Jerusalém. E diz a Bíblia que, nesta consagração, a glória de Deus encheu aquela casa. A presença manifesta de Deus encheu aquela casa. E quando a glória de Deus encheu aquela casa, diz a Escritura, que Salomão se apresenta nesta casa, para orar a Deus, para suplicar a Deus. E eu peço a você que, com a Bíblia aberta comigo, no capítulo 6, verso 22, veja o teor dessa oração que ele vai fazer nesta casa. E ele ora, sim, a Deus. Quando alguém pecar contra o seu próximo, e lhe for exigido que jure, e ele vier a jurar diante do teu altar nesta casa, ouve dos céus, age e julga os teus servos. Verso 24. Quando o teu povo de Israel, por ter pecado contra ti, por ferido diante do inimigo, e se converter, e confessar o teu nome, e orar, e suplicar diante de ti nesta casa, ouve tu dos céus, e perdoa o pecado do teu povo de Israel. Olha o versículo 26. Quando os céus se cerrarem, e não houver chuva, por ter o povo pecado contra ti, e ele orar neste lugar, e confessar o teu nome, e se converter dos seus pecados, havendo o tu afligido, ouve, tu nos céus, perdoa o pecado de teus servos, e do teu povo de Israel. Olha o versículo 28. Quando houver fome na terra, ou peste, quando houver crestamento, ou ferrugem, gafanhotos e larvas, quando o seu inimigo cercar em qualquer das suas cidades, ou houver alguma praga ou doença, toda oração e súbica, que qualquer homem, ou todo o teu povo de Israel fizer, conhecendo cada um a sua própria chaga, e a sua dor, e estendendo as mãos, para o rumo desta casa, ouve tu dos céus, lugar da tua habitação, perdoa, e dá a cada um, segundo todos os teus caminhos. Olha o verso 34. Quando o teu povo sair à guerra, contra o seu inimigo, pelo caminho, porque os enviares, e orarem a ti, voltados para esta casa, ou para esta cidade, que tu escolheste, para a casa que é de que é o teu nome, ouve tu dos céus, a sua oração, e a sua súplica, e faz-lhes justiça. Verso 36. Quando pecarem contra ti, pois não há homem que não peque, e tu te indignares contra eles, e os entregares às mãos dos inimigos, a fim de que os leves, cativos a uma terra, longe ou perto estejam. Verso 39. Ouve tu dos céus, do lugar da tua habitação, a sua prece, e a sua súplica, e faz-lhes justiça, perdoa o teu povo, que houver pecado, contra ti. O que você vai notar, no texto que nós lemos, para a meditação, é que agora, a Bíblia diz, no verso 12, do capítulo 7, de noite, apareceu o senhor a Salomão, e lhe disse, ouvi a tua oração, e escolhi para mim, este lugar, para a casa, sacrifício. E aqui está, irmãos, para mim, o preço, da nossa restauração. E eu quero crer, que se nós, sondados, pelo Espírito Santo, entendermos, a nossa vida, quem somos, como estamos, nenhum de nós, ousaria dizer, que não precisa, dessa restauração. Nenhum de nós, arvoraria, a sustentar, a síndrome, de Laodiceia, e dizer, estou rico e abastado, não preciso de coisa nenhuma. Eu estou convencido, de que você e eu, precisamos, desta restauração. E esse texto, vai revelar, nos três verdades, quem nós somos, o que Deus, requer de nós, e o que Deus, promete para nós. Se você, perceber, no verso, 7, capítulo 7, versos 12, 13, está manifestado, aqui, o problema. porque, no verso 13, diz, se eu, serrar os céus, de modo, que não haja chuva, ou se ordenar, aos gafanhotos, que consumam a terra, ou se enviar a peste, entre o meu povo, aqui está o problema, e esse problema, é decorrente do pecado. É claro, que o texto, está, numa linguagem, para um pouco, de vida agro-pastoril, onde a bênção de Deus, se traduzia, nas coisas materiais, especificamente, mas, nós sabemos, que muitas consequências, do nosso pecado, virão, não apenas sobre, nossa vida financeira, mas, sobretudo, sobre a nossa vida pessoal, familiar, e espiritual. Vai a condição? Versículo 14, se o meu povo, se chama pelo meu nome, de humilhar, e orar, e me buscar, se converter, de seus maus caminhos, essa é a condição de Deus. E qual é a promessa de Deus? Versículo 14 diz, então, eu ouvirei dos céus, perdoarei seus pecados, e sararei sua terra. E o que mais Deus promete? Aquilo que é mais importante, aquilo que tem mais valor, é a sua presença. Versículo 15, 16, estarão abertos, os meus olhos, e atentos, os meus ouvidos, a oração, que se fizer, neste lugar. Então, amados, eu gostaria de, olhar para esse versículo 14, precisamente, e ver essas três lições. Primeiro, quem nós somos? e a primeira verdade, que o texto nos informa, é que nós somos, o povo de Deus, e o meu povo, apesar dos nossos pecados, nós somos povo de Deus, apesar das nossas mazelas, nós somos povo de Deus, apesar das nossas fraquezas, nós somos povo de Deus, apesar da dureza do nosso coração, nós somos povo de Deus, apesar, de nós termos máxima dificuldade, nos inclinarmos, curvarmos a nossa fronte, nós somos povo de Deus, somos o povo da aliança, apesar de Deus, precisar nos disciplinar, nós somos povo de Deus, apesar de Deus, ter que tomar medidas, severas conosco, se nós não ouvirmos, a voz da sua graça, nós somos povo de Deus, isso é o meu povo, eu preciso, relembrar isso a você, quem você é? Nós somos o povo de Deus, nós somos a família de Deus, nós somos a propriedade exclusiva de Deus, nós somos servos de Deus, nós somos herdeiros de Deus, nós somos coerdeiros com Cristo, nós somos o rebanho de Cristo, nós somos o corpo de Cristo, nós somos a menina dos olhos de Deus, nós somos a delícia de Deus, nós somos aquele em quem Deus tem todo o seu prazer, certamente isso é um privilégio, e ao mesmo tempo uma grande responsabilidade, porque o mundo está olhando para nós, observando a nossa palavra, a nossa atitude, a nossa conduta, a primeira verdade que eu preciso entender, é quem eu sou, se o meu povo, somos povo de Deus, a segunda coisa que esse texto diz, quem nós somos? Nós somos o povo, que chama pelo nome de Deus, se o meu povo, que se chama pelo meu nome, notem vocês, que de todas as nações da terra, Deus escolheu Israel, não por ser grande, não por ser forte, não por ser a melhor, apesar de ser pequeno, apesar de ser desprezível, apesar de ser rebelde, Deus escolheu Israel, e a Bíblia diz agora, que de todas as tribos, raças, povos, línguas e nações, Jesus Cristo comprou com o seu sangue, aqueles que procedem de todas as etnias da terra, escolheu você, escolheu a mim, e você e eu, chamamos pelo nome de Deus, Ele é o Deus da nossa vida, mas notem, que a restauração começa com a condicional, se o meu povo, ou irmãos, Deus é soberano, Deus podia quebrar a dureza do nosso coração, dizendo, você vem para mim, e eu avivo você, e eu restauro você, querendo você ou não, mas Deus que é soberano, não anula a nossa responsabilidade, e dizer, se o meu povo, Deus espera de você e de mim, essa atitude, voltai-vos para mim, e eu me voltarei para vós outros, achar-me eis, se me buscarte os de todo o vosso coração, se o meu povo, e quando o texto diz, se o meu povo, está mostrando a possibilidade, desse povo se desviar, se afastar, se endurecer, engessando-o, e ossificando o seu coração, mas ao mesmo tempo, pela operação da graça, está abrindo-nos, uma porta de esperança, dizendo que também, se esse povo se voltar, Deus o cura, Deus o perdoa, Deus o restaura, Deus o levanta, avivamento começa com a igreja, irmãos, então, suas reverberações, alcançam o mundo, mas começa com a igreja, se o meu povo, segunda coisa que esse texto nos ensina, irmãos, depois de nos ensinar, quem nós somos, é o que nós, precisamos fazer, notem em primeiro lugar, se o meu povo, se humilhar, primeira coisa que Deus exige, é humilhação, precisamos nos humilhar, e a ideia aqui, é de curvar, como um junco, que cai, que se dobra, que se abaixa, que não é resistente, que não é altivo, que não é soberbo, que não é presunçoso, é essa serviço, esse pescoço duro, que não se inclina, precisa se dobrar, é o coração soberbo, que precisa ser quebrado, porque a Bíblia diz, que Deus, faz guerra ao soberbo, mas Deus dá graça, a humilde, Deus, não rejeita um coração quebrantado, por isso, toda restauração, começa com, um choro, choro, e eu não estou falando, do choro, teatro, do choro, externo, eu estou falando, daquilo que o profeta Joel, disse, rasgai, não as vossas vestes, mas o vosso coração, e convertei-vos, o Senhor, com choro, com pranto, com jejum, com lágrimas, o que seria isso? certamente, essa humilhação, que Deus espera, de você e de mim, não é uma tintura, não é uma tintura, de melhora, no procedimento, não é isso, não é farisaísmo, não é legalismo, não é um verniz, não é uma tintura, rasa, superficial, não, não é isso, não são novos, melhores votos, com o povo de Israel, fez no deserto, tudo o que o Senhor falou, nós faremos, não, não é isso, não é uma maior dose, de boa vontade, como Pedro disse, Senhor, é que todos te deixem, eu jamais, não é isso, não é mais simpatia, pela causa de Deus, não, não é isso, Deus requer, de você e de mim, um quebrantamento, uma humilhação, se você quer cura, se você quer restauração, se você quer ver o sinal, de Deus, na nossa igreja, Deus diz, está exigindo de você, e de mim, se o meu povo, se humilhar, se humilhar, se humilhar, é por isso, que a plataforma, do reino de Deus, começa assim, bem-aventurados, os humildes, de espírito, e a palavra, humildes, no grego, não é humilde, é pobre, mas, não é pobre, é mendigo, é aquele pobre, completamente desamparado, sem nada, sem o básico, a não ser, que eu me apresento, diante de Deus, como alguém carente, miseravelmente carente, que não tem nada a exigir, que não tem nada a oferecer, e que eu careço, 100% da graça de Deus, é com essa atitude, de humilhação, é que Deus espera, que eu me chegue a ir, esse meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, a segunda exigência, que Deus faz, irmãos, para nos restaurar, como igreja, é esse meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, e orar, e orar, não há restauração, sem oração, notem isso, olha a história da igreja, os tempos mais críticos, da história da igreja, muitas vezes, se tentou restaurar a igreja, através de preeleções, não conseguiu restaurar, muitas vezes, se conseguiu restaurar, por meio da apologia, não conseguiu restaurar, mas todas as vezes, que nos tempos mais críticos, da igreja, a igreja se humilhou, em oração, os céus se fenderam, e Deus desceu, é quando Jacó luta com Deus, que Deus muda a vida dele, é quando Ezequias, num cerco terrível, do inimigo, humilhando-se, diante de Deus, se prostra, na casa de Deus, é que Deus, livra Jerusalém, do ataque adversário, e cura-o, da sua doença, e restaura, e judar, é quando Elias, sobe para o cúmulo do Carmelo, e se humilha, é que as chuvas vêm, é quando Jesus ora, que o céu se abre, e o Espírito Santo desce, e o Pai diz, tu és o meu filho, é quando a igreja apostólica, se reúne, dez dias, ininterruptamente, todos unânimes, perseverando em oração, é que o Pentecoste vem, foi quando aqueles estudantes, de Oxford, gemiam, choravam, diante de Deus, clamando, por um avivamento, na Inglaterra, é que o Espírito Santo, desceu sobre eles, e restaurou a igreja, a nação, se nós, queremos irmãos, restauração, para a nossa igreja, precisamos ser convocados, a nos humilharmos, e a orarmos, eu estava compartilhando, agora há pouco, lá no gabinete pastoral, eu tinha uma experiência, tão boa, tão abençoadora, para o meu coração, há quinze dias, pregando na igreja, presbiteriana de Cuiabá, onde um dos maiores tempos, presbiterianos, estão sendo construídos, e aquela igreja, tem um templo, no centro da cidade, está construindo um templo, para mais de, três mil e duzentas pessoas, hoje, e o pastor, me disse, que o culto, hoje, mais importante, da igreja, é o culto, é a quinta-feira, o culto de oração, onde a igreja, está, em peso, presente, templo lotado, conversões, e mais conversões, acontecendo, na reunião de oração, se nós, queremos restauração, nós precisamos orar, se o meu povo, se chamou pelo meu nome, se humilhar, e orar, terceiro lugar, irmão, se nós queremos restauração, ainda, prossegue o texto, orar, e me buscar, a ideia aqui, é de buscar, a face de Deus, é diferente, é diferente, é diferente, porque as vezes, irmãos, quando nós falamos em oração, nós estamos, na nossa prática diária, pensando, me dá, me dá, me dá, me dá, abençoa minha casa, abençoa minha família, abençoa meu trabalho, abençoa minha escola, abençoa os meus filhos, abençoa os meus netos, abençoa o meu trabalho, abençoa a minha saúde, abençoa o meu, o meu, o meu, o meu, e o meu, mas buscar a face de Deus, é outra coisa, é você se aproximar de Deus, não querendo coisas para você, não buscando coisas para você, não centralizando tudo em você, não pensando que você é o centro do universo, é se aproximar de Deus, porque Deus é maravilhoso, porque Deus é belo, porque Deus é bom, porque Deus é santo, porque Deus é bom, porque Deus é misericordioso, porque Ele é a fonte de tudo bem, porque Ele é o amado da nossa alma, porque Ele é o prazer da nossa vida, porque só na presença dEle, tem plenitude e alegria, você quer Deus, você anseia por Deus, notem isso irmãos, a maioria dos problemas que nós temos hoje, é porque nós estamos nos tornando o centro da nossa própria vida, e Deus está dizendo, você quer restauração, eu tenho seu centro da sua vida, eu tenho o prazer da sua alma, o deleite do seu coração, o deleite do seu coração, nada, 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 deveria nos empolgar mais, do que desejar a presença manifesta de Deus, no nosso meio, de ver o sorriso de Deus, a face de Deus, a presença manifesta de Deus, aquilo que Moisés disse para Deus, Deus, se tu não fores conosco, nós não queremos ir, o teu anjo pode ir, e o anjo é bom, mas eu não quero o anjo, eu quero é a tua presença, Senhor, a proteção do inimigo é boa, mas eu preciso mais, eu preciso da tua presença, Senhor, a terra prometida é boa, mas ela não me satisfaz, eu quero é a tua presença, é a presença de Deus, mas Deus faz uma última exigência, irmãos, se nós queremos a restauração, Deus faz uma última exigência, se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, e orar, e me buscar, e se converter, seus maus, caminhos, notem que Deus não está falando dos ímpios, Deus não está falando dos pagãos, Deus não está falando dos idólatras, Deus não está falando daqueles que não o conhecem, Deus está falando do seu povo, Deus não está falando dos idólatras, sabe o que o que o que o que o que o Que-Las está dizendo? é que há maus caminhos, que há práticas mundanas, que há ídolos no nosso coração, que há pecados terríveis na nossa vida que precisam enfrentados, e eu queria, quem sabe hoje fazer um checklist, que maus caminhos são esses, que nós precisamos deixar para trás, se nós queremos de fato a restauração, por exemplo, você tem mentido, você tem contado piadas imorais, a chocarrice, palavras torpes na sua boca, há maledicência nos seus lábios, você fala mal dos outros, você tem uma espécie de prazer mórbido em ver a desgraça do outro, ainda que ele seja culpado, você joga um irmão contra o outro, você furta, você pega da sua empresa, a ele que seja uma caneta, que não é sua, ele leva para casa, ser honesto, nas suas palavras, nos seus tratos, nos seus negócios, você dá a César o que é de César, se está em dia com os seus impostos, você dá a Deus o que é de Deus, ser íntegro, na hora de fazer o cheque, entregar o seu dízimo, você é confiável, você está vendo coisa que não deveria ver? você está navegando em sites imorais, empolhando a sua mente pornografia? você cola na escola? seu namoro é santo? você tem honrado o seu cônjuge? você abriga pensamentos impuros na sua cabeça? você tem honrado a Deus? você guarda o dia do Senhor? tem pagado as suas dívidas? honra os seus compromissos? você tem sido assíduo a casa de Deus? você ama seus irmãos? você visita os enfermos? você tem socorrido os necessitados à sua porta? você é generoso? e eu poderia debulhar, 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 essas práticas? e quem de nós poderia dizer nesta noite? não, eu estou dez, em todos esses itens? porque o próprio Salomão, quando ele ora a Deus e pede a Deus perdão, e pede a Deus perdão, meu Deus, nessa circunstância perdoa, Deus, naquela outra circunstância perdoa, meu Deus, naquela outra circunstância perdoa, chega um momento que ele para um pouquinho e diz, olha Senhor, não há um que não pegue, você e eu queremos restauração dessa igreja? entendemos que precisamos de restauração? a não ser que nós enfrentemos os nossos próprios pecados, irmãos, a cura não chega, a restauração não vem, as chuvas são retidas, e o deserto no nosso peito é instalado, se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, e orar, e me buscar, e se converter nos seus maus caminhos, por isso eu gostaria de tratar do último ponto, o que Deus nos promete, a primeira coisa que Deus nos promete, está aí no versículo 14, então, então, eu ouvirei dos céus, notem que, resposta a oração, exige condição, não basta apenas você orar ao Pai, em nome de Jesus, pelo poder do Espírito Santo, se existe pecado, porque a Bíblia diz que o nosso pecado faz separação, entre nós, e nosso Deus, de tal sorte que Ele não nos ouve, quando Israel pecou, Josué e os anciãos de Israel, se prostraram, rasgando seus mantos, e Deus disse para Josué o seguinte, fique de pé Josué, tem pecado no Iro Arraial, irmão, e enquanto o pecado não for removido, eu não serei convosco, irmãos, não há nada pior, do que perder a presença de Deus, no nosso meio, se isso não gera temor no seu coração, eu não sei o que é que poderia gerar, Deus promete ouvir, e sabe amados, quantas maravilhas Deus tem feito, em resposta às orações da sua igreja, e talvez você possa argumentar o seguinte, porquê que ainda, não chegou um avivamento, porquê que nós oramos, mês após mês, ano após ano, década, após década, e queremos, e queremos, e pedimos, e pedimos, e as chuvas são retidas, porquê? É porque Deus está dizendo, a condição que eu estabeleci, ainda não foi cumprida, é só sobre a terra seca, é só sobre o sedento, que eu envio, e o povo meu precisa de me desejar, e o povo meu precisa abandonar o pecado, a segunda coisa que Deus promete, Deus promete, perdoar, ouvirei dos céus, e perdoarei, seus pecados, note você, que o amor de Deus, é incondicional, mas o perdão de Deus, não é incondicional, Deus ama todos, os mais miseráveis, Deus ama, Deus ama, o amor de Deus, é incondicional, porque se tivesse condição, para Deus me amar, eu não me amaria, Ele me amou, sendo eu objeto da sua ira, Ele me amou, sendo eu fraco, sendo eu ímpio, sendo eu pecador, sendo eu inimigo, Ele me amou, mas o perdão dele, não é incondicional, Deus só perdoa, quem se arrepende, por isso, é quando o povo, se volta para Deus, e abandona o seu pecado, é que Deus promete, eu vou então, ouvir você, e eu vou, perdoar os seus pecados, sabe irmãos, o pecado, é maligníssimo, diz a Bíblia, o pecado, vai levar você mais longe, do que você gostaria de ir, o pecado, vai reter você mais tempo, do que você gostaria de ficar, o pecado, vai custar para você, o preço mais alto, do que você gostaria de pagar, o pecado, é pior do que a doença, é pior do que a pobreza, é pior do que a morte, e Deus está dizendo, eu vou perdoar o seu pecado, se você, se humilhar, orar, me buscar, se converter, de seus meus caminhos, e então, Deus conclui, com a última promessa, notem vocês, no verso 14, e sararei, a sua terra, ô irmãos, eu preciso de cura, você precisa de cura, a nossa família, precisa de cura, a nossa igreja, precisa de cura, a nossa denominação, presbiteriana, precisa de cura, a nação brasileira, precisa de cura, o mundo, precisa de cura, eu não estou, trazendo essa mensagem, assim, navegando sobre a cabeça, dos irmãos, não, eu estou lendo, esse texto, explicando um pouco, desse texto, para dizer o seguinte, é Deus, que está falando comigo, é Deus, que está falando com você, a pergunta é, eu quero isso, eu reconheço, que eu preciso, que o céu se vendo, nesta noite, que as chuvas, caiam nesta noite, que o nosso coração, se dobre nesta noite, que Deus, seja propício a nós, nesta noite, feche seus olhos, por favor, feche seus olhos, curva sua fronte, fale com Deus, se o meu povo, se chama pelo meu nome, se humilhar, e orar, e me buscar, e se converter, de seus maus caminhos, então ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados, e sararei, a sua terra, do que conheces, esta igreja, e amas, esta igreja, pedimos-te, nesta noite, Deus, que tu sejas propício, a nós, volta o teu rosto, para nós, por amor, do teu nome, restaura, a nossa sorte, nós, não podemos, nos voltar para ti, a não ser que tu mesmo, inclines o nosso coração, para isso, então, manifesta, a tua graça, dá-nos um sinal, do teu favor, e produz, aquilo que nós, não conseguimos, produzir, quebrantamento, sede, da tua presença, arrependimento, verdadeiro, pois, só de ti, vem a nossa cura, cura-nos, nesta noite, fecha feridas, nesta noite, levanta os caídos, nesta noite, traz de volta, os desviados, nesta noite, reaviva, os que estão, dormindo, o sono da morte, nesta noite, acorda aqueles, que estão na sonolência, espiritual, nesta noite, fortalece, ó Deus, a tua igreja, e envia sobre nós, o poder, do teu espírito, precisamos de ti, precisamos de ti, e oramos, em nome de Jesus, amém. amém. a tua igreja, Obrigado.